Oi família, boa tarde, quase boa noite né, fimzinho de tarde, só maravilhoso se escondendo ali, obrigada Senhor por mais um dia e por mais um início de noite que está começando. Então começando mais um vídeo família para o nosso canal, quero falar para vocês que estou muito feliz por a gente estar aí, sempre interagindo com vocês, a Rosi vai estar ali na luta, dando comida dos gatinhos dela e isso é uma benção. Os cachorros já passearam, mas estão tudo doidos para sair, como eu falo gente, os cachorros daqui estavam correndo atrás de moto, estavam quase derrubando as pessoas e a gente prefere que eles fiquem ali e a gente dá uma volta com eles. Desculpe é o principal e novidades, os cachorrinhos de safira já estão abrindo o olho, em breve a gente vai mostrar para vocês, vocês estão tudo doidos para saber né, como é que eles estão, para ver eles, então aguardem gente, tá bom? E eu quero falar para vocês, gente, que todas as ajudas que chegam aqui para a temariquinha eu faço logo a entrega, porque temariquinha ela precisa muito, então tudo que chegar aqui eu já entrego para ela, olha aquela cabra ali em cima do, tá seca, olha ali, tá vendo minha gente, vocês estão vendo, o cenário aqui é esse ó, gente outra coisa, porquinha temariquinha, tá já dando cria, olha aqui essa danadinha, temariquinha esse horário ela já deu janta, né, aí ela já organizou tudo, lava a louça, aí vem para cá, mas tio Zé, e Selene não para, Selene está ali organizando as coisas, no outro cercado que eu vi ele indo para lá, vamos ver como é que a mariquinha está né, vamos pedir a benção, e ver como é que nossa flor do dia está, aqui é a casa centenária, aqui também eu falo, aqui para quem não conhece, é sítio Mamoeira, município de Verdejante Pernambuco, e estamos por aqui gravando nossos vídeos simples, eu sou a Cida, e estou com o canal Família Mamoeira interagindo com todos vocês, sejam sempre bem-vindos. Então gente, os meninos chegou aqui, mas Camila, para me ajudar, eu já comecei mostrando o cenário aqui, tá 15 de tarde, as imagens às vezes ficam um pouquinho meio engaçadas, vocês vão escutar cachorros latinos, porque nesse horário eles não podem ver uma pessoa assim diferente para passar aqui, porque eles ficam todos latinos, então, hoje eu tenho uma encomenda para entregar para a Mariquinha, tem para dar uma telejinha também, mas em outro vídeo eu vou entregar ela, que até eu já falei aí né, e então gente, quero dizer uma coisa para vocês, pessoal, recebi muitas mensagens esses dias, dando parabéns pelos 40 mil inscritos, muito obrigada gente, obrigada pelos comentários, obrigada pelo carinho, e vamos aí crescendo a cada dia, e eu vou dizer uma coisa a vocês, muitas pessoas se preocupam comigo, por conta dos comentários, gente, não se preocupem viu, porque eu sei lidar com isso, já sei lidar com os comentários, né, e vamos entregar nas mãos de Deus essas pessoas que às vezes criticam, né, então assim, não vamos dar ouvidos, vamos seguir em frente, porque a gente está fazendo o bem, né, então vamos todos fazer o bem sem olhar quem, sempre vamos estar mostrando esse cenário aqui para todos vocês, mostrando as coisas boas, mostrando as novidades que chegam para as pessoas, vai ter muitas novidades no canal, vamos receber muitas visitas, estou aqui preparada, pronta e preparada sempre para receber a todos, Camila, mostra ali o casalzinho sentadinho ali no banco, que coisa mais linda, vamos para aí agora, então gente, então tem muitas pessoas assistindo de fora, acompanhando os vídeos e gostam da gente, muito obrigada, e quem gosta desse casalzinho aqui, que está aí acompanhando, aqui está eles, Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Tia Mariquinha, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Então, Tia Mariquinha, aí, esses dias, até eu falei para a senhora que vim entregar uma ajuda que mandaram para a senhora, né, então eu vou estar entregando hoje, que foi Regina, lá de Portugal, que mandou 50 reais para a Tia Mariquinha, Isso, mandou para a Tia Mariquinha e para a Dona Terezinha, aí está aqui o Tia Mariquinha, a senhora confere, Obrigada, né? Confira aí para ver se está, Regina, isso, lá de Portugal, está assistindo. Oi, Regina, está entregue. Obrigada, viu, filha? Obrigada mesmo, Deus te abençoe, que o Focino Felicidade é obrigado, viu, filha? Regina, lá de Portugal, né? Isso. Oi, dona Regina de Portugal, obrigado mesmo, obrigado, filha. Está entregue, ela me entregou. O de Dona Terezinha em outra programação foi entregar. Tá bom. E está entregue, ela gosta muito da senhora. Tá bom. Ela assiste direto os vídeos, não perde um vídeo. Se quiser. Fica preocupada com Tia Mariquinha. Porque tem esse problema que eu não vou ficar boa mesmo, vou morrer, né? Não, não diga isso não, Tia Mariquinha. Eu nem queria morrer agora, eu queria morrer quando Deus estivesse morando aí. Ô, meu amor, não diga isso não. É, porque... A senhora vai viver muito ainda, com a ajuda de Deus. A senhora é um anjo. Sim, aí deixa eu dizer, Tia Mariquinha, manda um abraço também para Gaspar, que está assistindo. Um abraço? Para Gaspar. Gaspar, ele já mandou também uma ajuda para Tia Mariquinha. Gaspar, é a esposa dela? Não, é outra pessoa já. Oi, Gaspar. Oi, Gaspar. Muito obrigada. Alô para você, com fortuna e felicidade. Um feliz ano novo para você, Gaspar. É um rapaz, né? Um rapaz, que ele já mandou uma ajuda para Tia Mariquinha também, que eu já entreguei. Obrigada pela ajuda que você mandou para mim. Deus é quem lhe paga. Com fortuna e felicidade, meu filho. Gaspar, Deus abençoe você. Isso ele estava dizendo que queria a benção de Tia Mariquinha. Deus abençoe. Com fortuna e felicidade, Gaspar. E obrigado, Nilf, obrigado por essa vez. Eita, pois é. Tia Mariquinha é uma benção. E sempre vai continuar aqui com a gente. E sempre tudo que chega aqui é entregue. Tá bom. Tudo que chega aqui é entregue. Graças a Deus. Se tem entregue na mão. Tem que entregar aqui na mão, na hora certa. É isso aí. Na hora da precisão. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. E era também. Deus abençoe ela com fortuna e felicidade. Que a bichinha tenha um prazer. Amém. Que a bichinha tenha um prazer. Deus abençoe. Que o fortuna e felicidade. E que ela venha entregar na mão, na hora certa. Amém. Obrigada, minha filha. Obrigada também, minha menininha. A Camila. Deus te abençoe. Que o fortuna e felicidade. E um bom casamento pra tu. Jesus te abençoe. Um bom casamento. Ela ajuda eu. Ajuda o pai dela. É. Ajuda o papai. Ajuda a mamãe. Deus abençoe você, minha filha. Que o fortuna e felicidade. Amém. Que ela tenha um prazer de ajudar tudo. É. E tudo é pra ajudar ela também. Na hora da precisão. Tudo chega pra ajudar a bichinha. É. Graças a Deus. Vamos sentar? Não, tá bom. Eu vou finalizar o vídeo ali. Mostrando o cor do sol, pessoal. Vai terminar, né? É. Vou finalizar ali mostrando o cor do sol. Obrigada, viu, filha. Eu que agradeço, Timariquinha. Por assim, ela tá sempre com a gente. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada, viu? Por nada, Timariquinha. Pois é. Deus abençoe. Boa viagem. Deus acompanhe. Amém. Vamos lá ver vocês que eu não posso ir. Tu tirou foto, Camila? Não deu. Vou tirar foto aqui deles. O menino tá aqui brincando. É. E... As criancinhas tão brincando. Vou tirar foto desse casalzinho aqui sentadinho. Pode tirar foto disso aí. Olha. Olha pra ela direitinho. Deixa a perna, fecha a senhora um pouco. Tá bom assim, tá bom. É. Ô, Timariquinha. Pode pra lá. Timariquinha, esses dias eu fiz um vídeo ali mostrando aquelas frutas que tem nos pés do Mandacaru. Sim. E o pessoal acharam muito interessante. Muito interessante. Eu até abri um e comi um pedacinho bem docinho. Ah. O fruto. Já sei como é. Aí o pessoal ficava tudo curioso, pedindo pra mim depois mostrar como é. Abrir ele e mostrar por dentro como é. Ah, bom. Eu digo, eu vou fazer isso em qualquer hora do vídeo aí. É. E mostrar pro pessoal como é a fruta por dentro, que parece uma pitaia. E é bem boinha de comer, né? Bem docinha. Bem docinha, bem docinha mesmo. Ela é branquinha assim, né? É, branquinha por dentro, com cimentezinha preta. Aham. Já a pitaia, ela é vermelhinha por dentro, né Camila? A pitaia é vermelhinha por dentro, já. Você pode comer bem boinha, né? É. Bem docinha. Aí o pessoal ficava tudo curioso. Que eu não mostrei pra vocês. É. Eu vou mostrar bem pertinho. Ficou com cuidado pra não se espinhar. É. Tem muita espinha ali. É. Tem muita espinha ali. Pois é. Tchau. Bom dia, Deus acompanhe vocês. Eu vou aqui mostrar o pôr do sol pro pessoal. O pôr pela cidade. Amém, meu amor. Volta um dia, eu vou mais vocês. Tá bom. É só até aqui. Aí depois eu vou entregar o de Dona Terezinha. A poica tá no chiqueiro. Se quiser olhar pra ela, olha. A poica tá no chiqueiro, né? A Camila tá ali com os meninos. A poica, ela dorme aqui, gente. Ela não dorme lá fora, não. Por quê? A tia Mariquinha não deixa ela lá fora. Porque é perigoso, né? E ela tá pra dar cria. Ela tá mojadinha. E principalmente nesse tempo que vai chegando. Quando tá perto dela parir. Aí a tia Mariquinha não deixa ela sair de jeito nenhum. Ali tem a lavajinha. Ela tá perto, viu gente, de parir. Tá dormindo aqui. Aí quando é de manhãzinha. Ó, aquele barreirinho que tava cheio de água já secou, tá vendo? Como o tempo secou rápido. E, pessoal... É... A tia Mariquinha não deixa ela sair. E toda vez que ela vai parir, ela procura o cantinho por aqui. Por dentro do cercado. Graças a Deus, né? Que ela não sai. Ó. Ali tá o galinho das galinhas. Tem aquela galinhazinha deitada. Tem gente que não conhece o que é aqui dali. Aqueles pessoal que veio de Bahia. O rapaz não sabia o que era. Aí eu falei. É o galinheiro das galinhas subir. Porque ele previu a escadinha e pensava que era pra uma pessoa subir, né? Aí eu falei pra ele. Você sabe o que é isso aqui? Aí ele falou. Não. Eu digo. Pois é. É das galinhas dormir em cima. Aí... Ele ficou admirado. Então tem pessoas que não conhecem. Então ali tá a escadinha. Elas sobem e dão lá em cima. Olha. Você quem tá, cabitinho? Quem tá? Quer dormir? Pois eu vou. Não tá você, viu? Entra. Aí. As cabrinhas do selinho. As ovelhas estão tudo lá do outro lado. E ainda tem, gente. Esse lugar aqui a gente chama manga. Esse cercadão aqui todo. Aí ele tem a casinha ali, ó. Que as ovelhas dormem. Os bodos dormem quando chove. Os boditos e a mariquinha não fica... Não fica aqui do lado de fora levando chuva não, viu? Quando chove eles tem a casinha de dormir embaixo. Pra não se molhar. E é isso aí, pessoal. Esse foi o pequeno vídeo de hoje. E... É que nem eu falei. Às vezes... É... A gente recebe as críticas aí. Mas isso existe. Em todos os canais. Então... É... A gente vai aprendendo a cada dia. Né? Tem críticas que fazem ajudar a gente. Tem outras que às vezes deixam a gente triste. Mas eu digo a vocês. Não se preocupem. Porque... É... A gente sabe... Como é que se diz? É... Sabe lidar com esse tipo de comentários, críticas. Porque afinal estão assistindo, né? Então... Eu não sou contra. É... Mas está nas mãos de Deus. Mas é que nem Chico Museu fala. Se não ajuda, então não atrapalhem. Ele com aquela voz bem mansa dele. Eu assisti um vídeo dele. E ele falando sobre críticas também, viu? Porque... Existe. É a pessoa ajudando. E existem essas críticas. Então é que nem ele diz. Se não ajuda... Então não atrapalhem, pessoal. Com a voz bem mansa dele. Então eu falo a mesma coisa. E os meninos estão ali, ó. Pessoal... Essa é a vida... De criança aqui... No sertão. E é isso aí, pessoal. É por aqui que eu vou encerrando o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Vem! Tá... Tá deitada ali. Tá deitada? Tá. Tá. Tá pertinho. Eu disse a Celina. Ele teve que levar dentro da manga. Para a partida da manga. É, mesmo. Quando foi... Eu tinha entrado ali arrancando os matos. Aí eu vou dizer... Ele deu pra ela comer. Ele teve que levar dentro da manga. Pra dar as baculhinhas. Porque lá ela... Ela cava na terra, assim na beira da sede. Que dá as baculhinhas. É. E sendo... E sendo pra dar as baculhinhas ali apertado. Tem a peredura pra ela cavar. É. Também já tá perto, não já? Dela Paris? Oi. Já tá perto? Dela Paris, já? Tá. Ela tá bem baixinha, tá? Tá bem baixinha. E no dia que eu ia ter a lua... A lua hoje é bem baixinha aqui. Ela tá já passando pra cá, né? E é, Timarquinha. Aí... Tem essa experiência? Tem. Tem a experiência da lua. Ah... A lua tá pra cá, bem novinha. Ela... Vai passar pra cá. Aí... Ela vai... E ela... A barriga tá grande. Ah... Tá mesmo. É. 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 Vamos ver quantas baculhas... Ela tá chamando eu pra eu gravar, ele desenhando ela no chão. Você tá chamando pra eu gravar ele. Você fez o quê? Fez esse carro aqui de som. Fez um carro de som. Fez um carro de som. Um cachorro. Eita. Esses meninos. É. É. E minha gente. Eu quero dizer a vocês que aqui, ó. Tem um ninho do pica-pau. Vem aqui, ó. E o interessante é que nasceu... Pé de... Pé de... Mandacaru no pé de... Algaroba. Estou filmando aqui, ó. Foi mesmo É cimento mesmo que os passarinhos Que nem que Mariquinha diz Os passarinhos devem ter trazido algum cimento E ficou aqui Nasceu o pé do Mandacaru E olha o outro lado ali também É Mandacaru E aqui tem um ninhozinho com pica-pau Tem hora que ele entra aqui Foi E tem os pés de Mandacaru aqui No pé de Algaroba É muito interessante Deixa eu mostrar uma coisa aqui Que Dois deixou de lembrança Mostrar aqui pra vocês Dois fez um monte de coisa Que deixou aí de lembrança As galinhas já estão tudo lá em cima Do galinheiro Ele fez Ele colocou uma tábua aqui E fez tipo um peixe Tá bom E fez um peixe Mostra aqui Tá vendo As coisas que ele fez Tá tudo por aqui As coisas que As coisas que Dois fez Quando ele veio O selinho tá pra ali trabalhando Aqui a casinha que eu falei Tá vendo Que os bodos dormem E as ovelhas Quando chove As galinhas subindo no puleiro Pra dormir Os bodinhos já estão tudo Se agasalhando Nos cantos deles Lá atrás Lá atrás também E olha lá As galinhas subindo No puleiro Pra dormir Dá um zoom aqui Pra vocês verem Ó Ali é o Chamado galinheiro Tem aquela escadinha Que as galinhas Sobrem E dorme lá em cima Pra quem não conhece Tem muitas pessoas Que não conhecem Né Então Esse é chamado galinheiro É isso aí Aqui é o O O Cercado aqui Temar Crianças estão brincando Essa é a vida Boa Das crianças Aqui Que fica ao ar livre Brincando Sem trânsito A melhor vida Gente É a vida Do sertão E aqui eles Tem espaço Pra brincar Muito bom Não Outro dia Outro dia Temarquinha É Outra hora Não Temarquinha Outro dia Que já tá tarde Temarquinha Me chamando Pra ali Filmar as plantas Onde os meninos Estão trabalhando Só que Não dá Porque o sol Já tá Ó O sol Já se pôs Outra vez Eu venho com ela Aqui Pra nós Mostrar as plantas É Outra hora Eu filmo É Outra hora Eu filmo Tá bonito É Tá bonito Vai ficar lá Pra lembrar Se eu morrer Se eu dizer um negócio A senhora Vai chegar a visita Sabe da onde? Da Paraíba Amanhã Vai? Vai É cedo logo? Eles vão sair Lá é cedo É de um lugar Lá da Paraíba Que eu esqueci o nomezinho Lá onde eles moram Mas a moça Ela vai realizar O sonho da mãe dela Que é conhecer vocês todos Aqui Nós todos Tá Vai realizar o sonho Da mãe dela Aqui era aí Acho que vão chegar aqui De nove pra dez horas É Vamos chegar aqui De nove pra dez horas É Eu também Quando vem visitar assim Eu organizo as coisas É cedo Pra ficar esperando Pra poder dar atenção Às pessoas Tá bom Né? E aí o pessoal Gosta muito da gente Tá bom Foi bom se avisar É Eles vão vir Se Deus quiser Amanhã Se Deus quiser Deus abençoe A viagem deles De lá pra cá Né? É Obrigada Que vão viajar À madrugada É Tá bom Amanhã eles estão Por aí É Com certeza Pois é Tchau Agora vamos dar tchau 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 Amém Meu amor Todo mundo vai dizer amém Até amanhã Deus quiser É Deus quiser Tchau 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 gente Que Deus abençoe a todos Até o nosso próximo Encontro Vai ser logo Tchau 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 Tchau